Olha, fica bem a vontade aí, se quiser o E-Five. Ah, tranquilo. A senha é... Tô facinha, tudo junto, tá? Tudo junto? Isso. É isso mesmo? Tô facinha? Isso, tô facinha. Tá certo. Entrou aí? Entrou. Meu Deus. Ai, que alívio. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá ótimo. É? Amigo, eu vou dar uma paradinha aqui, rapidinho, entendeu? Tá bom, não, sem problemas. Não vou demorar. Pode parar quando você quiser. Vamos resolver isso aqui. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bom? Tudo. E aí? Tava mesmo a branditinha, a gente tava falando de amor aqui. Ah, esse aí que é o babaca que vai pagar minha corrida hoje? É ele. Que isso, babaca? Ei, o esqueleto de formiga. Ei, eu tô com medo de você, não. Vem cá, o esqueleto de formiga e tal. Amor, deixa ele. Vem cá, o esqueleto de formiga. Vaza, vaza, vaza. Deixa ele, amor. Deixa ele, deixa ele. Vaza, vaza. Deixa ele, deixa ele. Deixa o pequenininho, vambora. Ó, tirou. Vai, ó. Um calor? Vai, amor. Mais uma vida. Dirigir, então. Não, tá muito... Imagina. Hum. Tô imaginando. Vou abrir aqui um pouquinho, ó. Deixa eu escolher uma lingerie branca. Gostou? Oi, beleza. Nesse domingo, hein, meu amigo? Linda. Muito linda. Tu gosta de pirulito? Gosto. Quer experimentar o meu? Vem. Isso, garoto. Ai, roubou meu pirulito, safado. Ah, já fiz. Agora chupa tudo até o final. Quem manda aqui sou eu, então chupa aí. Meu Deus do céu. Amigo, eu vou ter que dar uma paradinha aqui, mas é coisa rápida. Não importa. Não, tranquilo, imagina. Não vai alterar o valor, é a mesma coisa. É rapidinho aqui. Tranquilo, de jeito nenhum. Oi, amor. Ai, amor, que saudade. Oi. Tudo bom? Tudo, e você? Ah, é esse trouxa aí que vai pagar minha corrida hoje, hein? É, eu mesmo. Não vou pagar nada, não, cara. Não vou pagar nada, sério. Eu acho que vai, sim. Ô, purpurina, fica quieto aí, mano. Vou pagar um negócio aí. Relaxa, já tá na conta. Ah, então. Vou ver se você acha que vou pagar a sua corrida, sério. Vai dar um purpurina. Vai, vai, amor. Joga com a poeira, amor. Vai, sai fora, rapaz.